o salve galera mais um vídeo aí pra vocês do canal mg game hoje vou trazer pra vocês aqui como tá editando o vídeo no editor da rockstar beleza eu trouxe esse vídeo aí e já tentei fazer em live lá pra vocês mas não deu certo então vamos tentar aí trazer um vídeo aqui pra vocês beleza pessoal aqui a gente vai começar desde o início tá eu tô aqui na sessão de na no modo história vou estar mostrando pra vocês como é que vocês vão gravar aí pra você gravar é muito fácil tá pessoal você vai segurar certinho pra baixo e em seguida vai confirmar x aí e quando tá gravando ali do lado em cima do minimap ali ó aparece pra vocês aí o o cronômetro ali né gravando que você ali tá gravando no mínimo ali do editor da rockstar são 30 segundos vou gravar qualquer cena aqui só pra demonstrar vocês como funciona o editor da rockstar tá saindo aqui rapidinho ó fechou ali vermelho vou dar uma parada aqui e aí ele salva automaticamente ele salva tá pessoal então não tem segredo aí ele salva automaticamente ali se continuar você dá bolinha aqui pra cancelar e agora a gente vai aqui no editor da rockstar e aí você confirma para entrar no editor da rockstar beleza criar um novo projeto o projeto aqui esse aqui eu gravei agora né você vai carregar o projeto e muito importante tá pessoal e aqui ó você quando você abre bem em câmera de jogo você colocar aí câmera livre beleza pessoal câmera livre e como foi movimento você não vai olhar nada você vai colocar aqui acompanhar o jogador que vai acompanhar o meu personagem e e e a próxima parte aqui é você movimentar a câmera o movimento da câmera aqui eu vou estar colocando aqui eu vou estar colocando aqui um pouco mais longo eu vou puxar um pouco o zoom pra vocês verem como é o efeito aqui tá pessoal sei que o vídeo vai ficar um pouquinho longo aí aqui você já pode dar bolinha antes de iniciar ali a edição você vai vir aqui em velocidade eu costumo editar meus vídeos em vinte por cento aí do velocidade do vídeo colocou em vinte por cento você dá r2 vai começar a ralar a gravação veja que o o franklin já começa a movimentar aqui você já pode mudar o ângulo da câmera pode deixar aqui ó veja que a câmera acompanha o movimento dele toda vez que você quiser mudar a câmera você clica em x lá em câmera e editar a câmera beleza pessoal editando câmera aqui você pode fazer qualquer movimento aqui ó quais são os botões aí aqui pra fazer o movimento r1 pra subir a câmera r2 pra dar play l1 pra descer a câmera r2 aqui pra dar zoom e l2 pra voltar o zoom beleza aqui você consegue mudar a câmera de local aqui ó outra coisa bem interessante pra você que quer fazer um vídeo bem legal aí também que é a usar usar o efeito aqui também que eu vou colocar um efeito pra vocês verem aqui bolinha aqui vamos aqui em efeito temos aqui o o efeito do palhaço assassino aqui ó vamos colocar esse palhaço assassino vamos mudar play e aí se você tiver achando que tá muito devagar você vai lá e você vai aqui ó em velocidade bota 35 e editar a câmera esse efeito aqui é muito da hora tá pessoal e aí se você não quiser que movimente mais a câmera junto com o personagem eu vou dar bolinha aqui você vai aqui em cima onde eu marquei jogador deixar nenhum e aperta r2 aí pra dar play no vídeo pra aparecer o movimento do Michael ali ó e você vai editar a câmera de novo é um vídeo rápido tá pessoal só pra vocês terem uma noção como não é difícil editar vídeo aqui ó e aqui ó e vamos deixar aqui no carro vamos dar play e o Michael já tá indo em direção o carro ali outra coisa se você também quiser pegar o o seu personagem entrando no carro aqui você dá uma pausa editar a câmera pessoal e aqui é só editar a câmera não tem segredo nenhum beleza não tem segredo nenhum aqui eu vou colocar mais ou menos a câmera aqui ó com o Michael tá ali ó a gente vai da bolinha aqui e r2 aqui ele vai passar para o lado do carona você vai editar a câmera de novo e vai passar sozinho como eu vou tá pegando ele ele saindo do carro com carro vou tá deixando essa câmera nessa posição vou dar a bolinha e dar play de novo e ele tá saindo com o carro aqui ó e aqui você esse aqui é o movimento de câmera parada tá pessoal então você pode movimentar a câmera pra tudo todo lado aqui ó é sempre no limite do personagem se passar desse limite aqui a câmera trava veja que ele tá saindo ali com o carro saiu com o carro aqui agora o movimento acompanhando o personagem tá pessoal o personagem tá aqui vamos lá editar a câmera você pode colocar em qualquer posição que você achar legal aí você pode até colocar aqui ó pra encontro também é a mesma coisa tá pessoal você só vai mudar a câmera ó se você quer ver o personagem na parte de piloto da bolinha e você vai ver tudo que ele tá fazendo ali ó toda vez tem que vir aqui editar a câmera beleza pessoal sempre dando bolinha e tem outras câmeras aqui ó e tem outras câmeras aqui ó que são câmera dianteira traseira lateral e aérea tá pessoal tem bolete se vocês quiserem aí a câmera aérea você só consegue movimentar a câmera aérea você só consegue movimentar pra baixo e pra cima tá pessoal não tem como virar ela pra um lado e pro outro aí aérea você só consegue movimentar e aí vocês dão bolinha aí e deixa o vídeo rolar e aqui você o modo livre vamos tirar aqui de novo outra coisa aqui vamos trocar também vou deixar aqui nessa posição aqui você deixa aqui também bolinha efeito aqui tem vários efeitos vou tá mostrando alguns pra vocês aí ó é muito efeito legal pra você fazer uma edição top tá pessoal quem não entender desse vídeo aqui e quiser que eu traga um vídeo detalhado pra vocês aí só deixar no comentário desse vídeo aí tá pessoal deixa nos comentários que eu trago um vídeo mais detalhado pra vocês aí vamos dar bolinha aqui e vamos dar play aqui ó aqui é a parte final do vídeo vou tá deixando aqui ó que ele vai parar ali vamos dar bolinha vamos dar bolinha tá aí pessoal e aqui pra finalizar o vídeo você vem aqui em transição coloca a tela preta aqui vai dar R1 pra voltar pro início ali tela preta também aqui você vai ver o vídeo editado vou dar um corte nesse vídeo aqui pessoal pra vocês acompanha passo a passo que vocês vão conseguir editar vídeo de boa tá pessoal eu vou dar um corte aqui pra mim salvar esse vídeo vou começar a salvar aqui pra vocês pra salvar o vídeo depois de editado aí aqui embaixo aqui tem salvar você vai apertar o touchpad vai esperar carregar a bolinha ali tá salvo tá pessoal aqui é o seguinte vai dar bolinha confirmar com X bolinha de novo e aqui que você vai salvar tá pessoal exportar não é salvar é exportar você vai clicar você vai clicar pra exportar pode deixar projeto aí ó vai apertar R2 e vai confirmar tá pessoal aqui você vai deixar exportar até o final eu vou dar um corte nesse vídeo aqui e já volto com vocês com o vídeo exportado beleza pessoal já volto aí com vocês já volto aí com vocês e voltamos aqui pessoal o vídeo já foi exportado pra lá quando ele foi exportado vai aparecer seu vídeo projeto 40 foi exportado ou não sei se seu vídeo 01 vai ser exportado aí foi exportado pra galeria qual galeria que foi exportado aqui você vai dar ok aí e prontinho só sai daí no meu caso aqui você aperta o botão PS e vai ali em cima tá pessoal você vai aqui na galeria do seu PS4 aí galeria de captura se foi GTA aqui ó o vídeo tá aqui tá pessoal o vídeo que a gente editou lá ele tá aqui ó esse vídeo aqui que que você vai fazer ele pra você salvar ó o meu projeto 40 tá aqui na galeria você vai apertar o o botão o char aí só apertar aperta e solta se você tiver canal e foi editar ele no celular recomendo vocês a enviar ele pro YouTube no privado você vai enviar pro YouTube no privado espera carregar aqui como eu não edito no share factor eu sempre envio no YouTube aqui eu coloco privado e aí é só compartilhar lá no YouTube compartilhar no YouTube tá pessoal compartilha no YouTube é só compartilhar esse caso você tem um share factor é só você apertar o botão option e editar no share factor no share factor é só você levar pro share factor editar no share factor é isso é isso aí pessoal o vídeo foi esse aí espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui obrigado por ter assistido também tamo junto pessoal aqui o vídeo está aqui ó é só você só você editar aí da sua forma aí eu não edito por aqui porque eu ainda não aprendi mexer no share factor mas assim que eu aprender eu devo trazer vídeo aí pra vocês também beleza pessoal então eu vou ficando por aqui obrigado por ter assistido esse vídeo aí espero que tenha ajudado aí um pouco do que eu sei e se ficou alguma dúvida aí é só vocês me mandarem beleza pessoal me mandem aí nos comentários que eu vou estar lendo comentários de todo mundo e e o que eu puder ajudar aí a melhorar mais aí é só deixar sua opinião beleza pessoal abração pra vocês aí obrigado por assistir do vídeo tamo junto e like no vídeo pessoal até a próxima live live amanhã quinta-feira beleza tamo junto aí e também quero deixar aqui a desculpas aí a todos pela live de de terça-feira por não ter acontecido da forma que eu planejei que tive um problema de internet e o aplicativo também não me ajudou muito aí obrigado aí pessoal tamo junto abração pra vocês e fui tchau 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 tchau